Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue que por nós ali ele perdeu Eis neste sangue lavar a luz com roupas que dão malvação Os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavar a luz Mais alvo que a neve ser La la ya la ya la ya Amém 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 A CIDADE NO BRASIL